Ex-provedor e ex-vice-provedor da Santa Casa de Sorocaba prestam depoimento na delegacia seccional da cidade. Em forma de protesto, moradores de Serquilho bloqueiam rodovia Antônio Romano Esquincariol. Ação de gentileza em Sorocaba surpreende e ganha repercussão na internet. A única forma de resolver essa situação era me desculpar, pedir desculpas e falar, olha, eu vou tomar mais cuidado quando estacionar. E por falar em Sorocaba, atleta da cidade, bicampeã brasileira de BMX, estreia em prova da categoria nas Olimpíadas 2016. Meu coração explode, explode de alegria, explode de orgulho, porque a Priscila é uma pessoa especial e ela merece muito. Está no ar, o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. O ex-provedor e o ex-vice-provedor da Santa Casa de Sorocaba prestaram depoimento hoje na delegacia seccional de Sorocaba. Por volta das nove e meia da manhã, os indiciados chegaram algemados à delegacia seccional de Sorocaba para serem interrogados. O ex-provedor da Santa Casa, José Antônio, fazia bem. E o ex-vice-provedor, Ademir Lopes Soares, estavam com as cabeças raspadas e uniforme da penitenciária. Minutos depois, os dois foram encaminhados à sala do delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, que comanda as investigações. Ademir Lopes Soares foi o primeiro a ser interrogado. A sala onde ocorreu o depoimento ficou isolada e os trabalhos duraram aproximadamente três horas. Mais cedo, o advogado dos suspeitos disse aos jornalistas que considera a prisão desnecessária. São pessoas primárias, pessoas com residências fixas, com trabalho certo e todas as vezes que foram convocadas pela autoridade policial, pelos membros do Ministério Público, não se furtaram em comparecer e dar as suas devidas explicações. A ex-administradora do convênio médico Santa Saúde, ligada ao hospital e que também teve o pedido de prisão preventiva decretado, ainda não se apresentou à polícia. Segundo o advogado, Selma Durão foi pega de surpresa e está viajando. A expectativa é de que ela se apresente nos próximos dias. A defesa agora aguarda que a justiça acate o pedido de revogação da prisão dos investigados. Caso ele não concorde em revogar, eu vou impetrar um habeas corpus no Tribunal de Justiça para ver eles com a prisão revogada. Este é o quinto inquérito no qual José Antônio fazia bem a indiciado. O administrador é investigado por supostos crimes de estelionato, peculato, organização criminosa e sonegação fiscal. As investigações apontam indícios de desvio de verbas de aproximadamente 6 milhões de reais durante os 11 anos de administração. Na gestão de fazia bem, a Santa Casa chegou a iniciar a construção de uma casa-mata para receber um acelerador linear. Equipamento usado no tratamento de pacientes com câncer. Porém, as obras atrasaram. E o jornalismo da TV Sorocaba SBT acompanhou o caso desde 2010. O serviço até hoje não está disponível à população. Em 2013, o Ministério Público arquivou a investigação. E após os depoimentos, a Polícia Civil concluiu o quinto inquérito que envolve o nome do ex-provedor da Santa Casa como um dos suspeitos. Essa investigação aponta a prática de quatro crimes. Sobre esses detalhes, a gente vai ao vivo falar com o J. Abreu, que está na Delegacia Seccional de Sorocaba, onde hoje à tarde uma entrevista coletiva foi concedida sobre este caso. Boa noite, J. Boa noite, Fernando. Boa noite a você que acompanha a Noticidade. Como a gente viu na reportagem, são quatro crimes. É falsidade ideológica, peculato, associação criminosa e sonegação fiscal. Esse quinto inquérito foi aberto recentemente, no dia 2 de agosto. E apura-se os diretores da Irmandade, se eles continuavam dilapidando o patrimônio dessa instituição, mesmo depois da requisição da Prefeitura na Santa Casa de Sorocaba. A gente vai ver algumas imagens aí. Segundo a polícia, os diretores agiam da seguinte forma. A Santa Casa tem um CNPJ, aliás, a Irmandade tem um CNPJ que administrava a Santa Casa. Depois da requisição, esse CNPJ ficou impedido de fazer contratos de prestação de serviços médicos hospitalares. Mas, segundo a polícia, mesmo assim, os diretores contrataram, sim, com esse CNPJ, serviços médicos hospitalares. Só que, naturalmente, eles não foram para a Santa Casa, que está sob requisição da Prefeitura. Eles foram para o Santa Saúde, que é um convênio médico que tem outro CNPJ, mas que tem os mesmos diretores. José Antônio fazia bem, é provedor da Irmandade, que agora não administra mais a Santa Casa. Administrava antigamente, mas não administra mais. E também é diretor do Santa Saúde. E o Ademir Lopes Soares é presidente do Santa Saúde e vice-provedor da Irmandade. Eles foram interrogados hoje por mais de duas horas, cada um deles na Delegacia Seccional de Sorocaba, pelo delegado assistente seccional Alexandre Cassola. E o delegado falou um pouquinho sobre como é que foram, como é que continua essa investigação. Vamos acompanhar. A partir do momento que a gente visualiza aquelas notas com serviços médicos hospitalares sendo faturados para a Irmandade, algo estaria errado. E, diante disso, diante de todo esse contexto, por meio de provas documentais e também testemunhais, ficou evidenciado que a Irmandade não foi a tomadora de serviços, mas sim o Santa Saúde. Então, de uma maneira muito simples seria dizer que uma pessoa fez uso do serviço, porém faturou aquele valor para uma terceira. Agora, ainda segundo o delegado Alexandre Cassola, o José Antônio Fazia Bem disse aqui em depoimento que não sabia muito bem qual era o seu papel quanto provedor, aliás, quanto diretor dentro do Santa Saúde. Já o Ademir teria admitido isso, segundo as palavras do delegado, que fez exatamente essa manobra de faturar nas notas da Irmandade serviços para o Santa Saúde como uma forma de tentar salvar o convênio médico Santa Saúde, esse convênio particular. Centenas de notas fiscais teriam sido feitas, emitidas com o CNPJ da Irmandade para o Santa Saúde. E, além disso, grande parte deles também não teria sido paga. Essas notas não teriam sido, inclusive, pagas. Por isso, a Santa Casa, de 2014 até maio deste ano, ou seja, até recentemente, eles ainda estariam atuando nesse esquema, acumulou R$ 25 milhões em dívidas para a Irmandade. Isso só a partir de 2014 até maio de 2016, segundo a polícia. Além do Fazia Bem e também do Ademir, como a gente já viu na reportagem, foi expedido também o mandado de prisão preventiva para a Selma Durão, que era administradora tanto da Irmandade quanto do Santa Saúde. Ela está foragida, a gente já viu isso na reportagem. Mas o delegado Marcelo Carriel, delegado seccional de Sorocaba, falou um pouquinho mais sobre a situação da Selma, que está foragida. Vamos acompanhar. Na segunda-feira, dia 15, depois da prisão, depois que os dois já estavam presos, e aqui na seccional, obviamente que os aparelhos celulares dos dois foram apreendidos, ele recebeu, o aparelho do Ademir, recebeu uma ligação do aparelho da Selma. Isso nós temos printado. Então, ela tendo conhecimento, muda a questão de ser procurada como ser foragida. Então, ela está fugindo agora de se apresentar e de ser responsabilizada criminalmente pelos mesmos crimes que o Ademir e que o fazia bem. Olha, então são cinco inquéritos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quinto inquérito já estão concluídos, enviados ao Ministério Público e à Justiça. Um quarto inquérito ainda está em andamento. Fernando, voltamos com você. Jota, muito obrigado pelas informações. Quatro pessoas foram detidas hoje, suspeitas de atirar contra uma viatura da Polícia Militar no Jardim Brasil, em Jundiaí. Segundo o APM, a guarnição foi surpreendida enquanto realizava um patrulhamento pelo bairro. A APM revidou. Horas depois, os suspeitos foram localizados em um outro carro. Houve perseguição e o grupo só foi detido em Várzea Paulista. Com eles, foram apreendidos celulares, porções de maconha e três estepes. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia e agora permanecem à disposição da Justiça. No próximo bloco, homem morre atropelado na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. E ainda sobre rodovia, para pedir construção de rotatória, moradores de Serquilho bloquearam a Antônio Romano Esquincariol. O Noticidade volta já! A Polícia Civil de Mairin, que investiga o caso de uma criança de oito anos, que ficou ferida após ser agredida na escola por outros sete alunos. O boletim de ocorrência foi registrado pela mãe do menino, que notou ferimentos no órgão genital do filho. Ele brincava com os colegas no banheiro da instituição quando sofreu a agressão. A diretoria da escola teve ciência do fato, tomou as providências, porém, segundo a mãe da vítima, não teria avisado os familiares na ocasião. Nós entramos em contrato com a Prefeitura de Mairinque e, por meio de nota, lamentou o ocorrido e informou que o caso foi constatado como uma brincadeira de mau gosto entre crianças da mesma idade. Um homem morreu atropelado próximo ao quilômetro 97 da rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, testemunhas disseram que a vítima tentava atravessar quando foi atingida por um carro. Outros dois veículos que vinham logo atrás não conseguiram desviar e também atropelaram o homem. O corpo chegou a ser arrastado por aproximadamente 60 metros. Um dos motoristas fugiu sem prestar socorro. O caso é investigado. E mais acidentes na Raposo Tavares. Um telespectador nos enviou essas imagens de uma batida que aconteceu hoje à tarde, no quilômetro 102 da rodovia, também em Sorocaba. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente foi entre um carro e um caminhão. Uma vítima foi socorrida com ferimentos leves a um hospital da cidade. A via não precisou ser interditada e as causas da batida também serão investigadas. E por falar em rodovia, moradores do bairro Barreiro Rico, em Serquilho, protestaram hoje para pedir a construção de uma rotatória na Antônio Romano Esquincariol, na altura do quilômetro 96. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os manifestantes atearam fogo em objetos e interditaram os dois sentidos da rodovia. Os moradores disseram que a rotatória foi construída em outro trecho da pista e dificulta o deslocamento de aproximadamente 2 mil pessoas que moram no local. Depois de aproximadamente uma hora de protesto, o tráfego foi liberado e ninguém ficou ferido. Nossa equipe questionou a concessionária responsável pelas obras e fomos informados que as obrigações contratuais estão sendo cumpridas. O comunicado diz ainda que os dispositivos foram analisados e os locais de instalação determinados pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo e que a rodovia SP-127 será duplicada conforme previsto no contrato de concessão. Em mais protestos, aproximadamente 115 funcionários do Instituto Moriá que presta serviços de atendimento médico de especialidades para a Prefeitura de Sorocaba cruzaram os braços hoje. De acordo com o sindicato da categoria, os colaboradores da empresa não receberam o pagamento que deveria ter sido realizado no último dia 5. Também não foram realizados os depósitos de FGTS e NSS. Por este motivo, o atendimento no Centro de Atenção Psicossocial da Vila Progresso e em outras 15 residências terapêuticas foi comprometido. A Prefeitura de Sorocaba informou que o contrato com o Instituto Moriá termina hoje e que uma nova empresa já foi contratada e assume o serviço amanhã. Disse ainda que os funcionários dessa entidade não terão prejuízos e o atendimento ao público não será afetado. Nós também tentamos contato por telefone com o Instituto Moriá, mas o responsável não foi encontrado. No próximo bloco, os detalhes da previsão do tempo para quinta-feira. E você vai ver também a ação de gentileza em Sorocaba surpreende e ganha repercussão na internet. O gesto e os detalhes desta história bacana você confere em instantes no Noticidade.